Purple Haze, tudo no meu cérebro As coisas recentes não parecem o mesmo Acresou engraçado, mas eu não sei porquê Desculpe-me enquanto eu bebo o céu Purple Haze, tudo ao redor Não sei se eu estou calmo ou não Am I happy or in misery? Whatever it is, a girl put a spell on me Purple Haze, all in my eyes Don't know if it's day or night You got me blowing, blow my mind Is it tomorrow or just the end of time? Não sei se eu estou calmo ou não